Bem, irei dizer um pouco do que estou a pensar, porque do momento aqui na nossa zona, temos falta de rede, falta de energia, em vez de acesso, não são favoráveis, transporte, não temos transporte a excesso. É o que estou a ver, por mim, a maneira de ver. E há outros que vêm do governo a pormos essa preocupação de que não temos rede, não temos energia, viagens de acesso também, em termos de transporte. Do momento, posso dizer, o caminho está bom, porque está cego. Se chover, não temos visita a Kumagote, nosso distrito. Se chover, bem, uma semana sem pisarmos ao distrito. Essa é a preocupação que tem a nossa, os nossos, como posso dizer, a comunidade em geral. E estamos aqui perto, daqui à fronteira de Mapulanguén. E daqui para lá são 65 quilômetros. Aquela fronteira, há um bom tempo, desde a guerra, nunca foi aberta. Para os outros, já acompanhamos como assim, Giro, Goba, onde? Onde tinha fechado devido da guerra, mas ficou aqui, é muito perto. É na altura que podiam entrar os nossos amigos, vizinhos, famílias.